Bom dia! Bom dia! Eu te quero agradecer a vocês, agradecer o carinho, o empenho. Vocês são maravilhosos, estão sendo maravilhosos, mas não acabou. Não acabou. Nós estamos apenas começando. Amanhã é o dia essencial. Vamos trabalhar o voto útil, porque a nossa candidatura é a única que pode derrotar isso que está aí. Estão plantando pesquisas falsas para dizer, dar a falsa impressão de que os outros candidatos têm chance, não têm chance. Nós podemos derrotar isso que está aí. Vamos à luta, vamos pedir o voto do seu parente, do seu irmão, do seu vizinho, do seu amigo, para que a gente ganhe a eleição amanhã. Vamos lá e vamos fiscalizar. Eles vão tentar comprar votos. Eu quero cada telefone, filmando cada canto desse município amanhã. Muito obrigado, obrigado pelo carinho de vocês. Valeu! Fica aí! Fica aí! Fica do cheiro!